Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Diário de Mãe. Hoje o diário vai ser só bate-papo. Na verdade, eu gravei o vlog hoje o dia inteiro. Mas só que eu não dou conta de editar agora, não, gente. Não vou dar conta de editar. As crianças dormiram nove da noite. Quase dormi junto com elas. Aí eu estava pensando, sabe? E resolvi vir gravar aqui com vocês um bate-papo. Estou fazendo um chá. Esse chazinho aqui, olha. Camomila, capim-cidreira, hortelã, erva-doce. Hum, que delícia. Muito bom. Eu estou com dor no dente. Amanhã eu vou no dentista. Então hoje eu passei um perrengue com dor no dente pra limpar a casa que dá para as crianças. Eu falei assim, ó, um ó. Então vai ser o vídeo de amanhã, tá? Amanhã eu vou editar e postar. E agora, gente, eu vou conversar com vocês sobre a novidade da casa. Estou falando baixinho porque está todo mundo dormindo. Estou preparando aqui meu chazinho para conversar com vocês. Eu falei que eu tinha novidade da casa, né? Aí muita gente pegou e falou assim, e sobre a casa a gente quer saber a novidade. Eu estou com frio. Eu sou muito friolenta. Nossa. Demais. Vou o chazinho aqui, ó. Tudo de bom. Eu não vou poder beber muito quente por causa do dente. Está doendo. Quem sabe me faz dormir melhor esse chá, né? Então, gente, é o seguinte. A gente tem uma novidade muito boa que eu queria gravar junto com o Fábio para falar para vocês que a documentação da casa já saiu. O pagamento da financiamento já saiu no dia 28 de janeiro. Ou seja, a casa já é nossa. Está no nosso nome. Foi uma conquista, uma vitória muito incrível. E a gente está muito feliz com isso, claro. E ansioso também para a gente se mudar para a nossa casa. Eu queria vir dessa notícia junto com o Fábio, né? A gente só estava esperando resolver só o problema da pessoa que está morando na casa, que é um senhor, né? Só que, gente, no dia 1º de fevereiro, ia começar o aluguel da pessoa que está morando, que é um senhor, para ele começar a pagar o aluguel para a gente no dia 1º de fevereiro, né? Por quê? A casa já é nossa. Então, a partir do momento que ele já mora lá, ele está morando de graça, né? Ele teria que pagar aluguel. Em janeiro, já veio a primeira prestação da casa para a gente pagar. Ou seja, a gente já pagou uma parcela, praticamente, 4 mil reais. E ainda mais o aluguel aqui que a gente está morando. Então, é assim, é uma pancada, né? Bem fora do nosso orçamento, né? E no contrato, está dizendo que assim que a posse ser nossa, da casa, assim que a documentação sair, e o dinheiro do financiamento sair para ele também, ele recebeu o dinheiro do financiamento, a casa tem que estar livre, desimpedida, para ele entregar a chave para nós. Mas, estamos falando do senhor, né? E a gente sabia que ele não ia sair, assim, de uma hora para outra, porque ele também está comprando uma casa. E ele vai esperar também uma senhora desopar a casa. Ele ainda quer reformar a casa por dentro para depois mudar. Então, a gente resolveu dar 90 dias para ele, para ele conseguir reformar a casa dele. 90 dias, eu acho que é um bom tempo para ele fazer a mudança dele e tudo mais. Mas só que ele quer morar de graça. Então, isso não existe, né? Ninguém mora na casa do outro de graça. Não tem como a gente ficar, sair no prejuízo, né? A gente está aqui pagando aluguel enquanto alguém está morando na nossa casa de graça, entendeu? Não é justo, né? A gente está dentro da lei, dentro dos nossos direitos, entendeu? Ele falou para a gente, quando a gente comprou a casa, que ele ia alugar um lugar por um ano para reformar a casa que ele está comprando, no nome da neta, com tranquilidade. E a gente acreditou, né? Ele falou assim, ele vai alugar uma outra casa e vai se mudar. E aí, em janeiro, quando eu fui falar com ele, ele falou assim, estava muito cedo para falar sobre mudança, que ele não tinha recebido dinheiro ainda. Aí, eu já imaginei, eu falei assim, acho que ele vai precisar de um mês de aluguel para desocupar a casa, né? Até ele arrumar outra casa para ele alugar. Ai, que delícia esse chá, é muito bom. Aí, a gente foi conversar com ele, ele falou assim, eu não vou pagar aluguel na minha própria casa. Aí, a gente falou, mas não é mais sua casa, né? A gente já comprou, agora a casa está no nosso nome, entendeu? Então, se você for ficar aqui cinco, seis meses, como que a gente vai ficar bancando isso? Não tem como. Eu sei que a conversa foi longa, bem respeitosa, a gente tentou chegar em acordo e conversar. Não teve, gente. Ele falou assim, procura seus direitos, não sei o quê. Então, a gente não tem como, não tem uma data de quando ele vai sair. Ele quer morar três meses de graça. E aí, já gerou aí uma dor de cabeça para a gente, né? Aí, o Fá, infelizmente, ele teve que contratar um advogado, que não é barato. O advogado que o Fá contratou, ele cobra nove mil reais para entrar em ação, mas para o Fá, ele deixou por três mil e quinhentos. Hoje, já foi uma notificação para esse senhor, né? Infelizmente, não teve acordo. E aí, vai ver o que vai fazer, né? A gente não tem como fazer nada. Além disso, além de correr atrás dos nossos direitos, dentro da lei, o que o juiz decidir, talvez acione a multa do contrato, que ele não cumpriu com o contrato, que era entregar as chaves. Mas a gente não exigiu que ele entregasse a chave. Era só pagar o aluguel por três meses pagando aluguel, né? Com o valor bem simbólico do que a casa vale também. Mas, gente, não teve jeito. Então, isso deixa a gente muito triste, né? A gente não queria ter esse trabalho todo, essa dor de cabeça toda. Queria, sabe, que desse tudo certo, que saísse tudo bem. E esses dias eu estava pensando, eu não estava nem acreditando que isso estava acontecendo, sabe? Essa dor de cabeça. Ontem o Fábio ficou até três horas da manhã tendo que escrever o WhatsApp, que foi as tratativas, né? O que o WhatsApp que o Fábio mandou para ele, que ele mandou de resposta, tentando negociar. Então, o Fábio teve que deixar tudo inscrito para entregar para o advogado, né? Para eles verem como foi a tratativa, como a gente tentou resolver isso, né? Enfim, é um senhor bem machista, sabe? Eu fui conversar, fui falar, ele não quis me ouvir, ele quis só... Ele se dirigia só para o Fábio, para falar com o Fábio. E quando ia falar alguma coisa, que eu falei, a sua mulher falou isso, isso, isso. Tipo, ele não conversava comigo, ele conversava com o Fábio, falava, a sua mulher deu tal, tal exemplo. Mas só que cada casa é um caso. Eu dei um exemplo da minha mãe, quando a minha mãe vendeu a casa dela, a minha mãe também estava comprando uma casa, e essa casa estava enrolada, ia demorar tempos e tempos para sair a documentação. E aí, a pessoa que comprou, pegou e falou assim, olha, eu preciso da casa, assim, urgente, a gente quer se mudar. A minha mãe fez o quê? Desocupou a casa, sem a documentação ter saído. A minha mãe desocupou a casa, sem ter recebido ainda do financiamento. A minha mãe já, sabe, entregou a chave, estava dentro do contrato, tudo certinho. A minha mãe alugou uma casa e ficou morando nessa casa. Até mesmo quando a documentação saiu, ela reformou a casa que ela mora, ela desocupou, ela teve que pagar uma multa, porque ela não tinha nem vencido ainda o contrato do aluguel. Ela pagou a multa para a imobiliária. Então, é fácil, né? Você vende sua casa e vai ficar morando de graça. O Fábio deu um exemplo para ele, um belo exemplo. É a mesma coisa de você ir comprar um carro e aí a pessoa fala assim, olha, eu vou usar esse carro por mais três meses até eu comprar um outro, tá bom? Aí você foi, comprou o carro, deu dinheiro e tudo mais e você vai esperar a pessoa usar seu carro por três meses até a pessoa comprar um outro ou até resolver os problemas dela. É brincadeira, né? Então, gente, é isso. Agora, quando a gente pegar a chave, realmente, eu quero ir na sala, ajoelhar e dar graças a Deus, sabe? E ficar assim, feliz da vida, assim, respirar fundo, que tudo tenha resolvido. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que eles mandem para ele uma ordem de despejo. Pode ser que pela idade dele a gente tenha que esperar aí 30 dias e aí o senhor tem que pagar a multa. Pode ser também que isso fique enrolado, porque a justiça no Brasil, a gente já sabe como é. Pode ser que isso fique enrolado e aí esse senhor fica aí seus 90 dias, reforma a casa dele, se muda, entrega a chave e a gente se muda para casa e isso ainda vai enrolado na justiça. Aí o senhor vai embora para Portugal e isso fica aí na justiça. A gente só perdeu meses, perdeu o que a gente pagou para o advogado e perdeu tempo, né? Porque a gente já está pagando a parcela, então a gente está pagando o aluguel aqui. Se a gente já mudasse para casa, a gente não precisaria estar pagando esse aluguel dessa casa que nós estamos morando. Eu ainda falei para ele, para ele entender, a gente tem criança, a gente compra fralda, eu compro leite, nós temos nossas contas, né? Fica muito caro a gente pagar tudo isso de moradia, né? O aluguel, mais o financiamento. A gente pode ficar no vermelho, sabe? Mas ele não quis nem saber. Tipo, cada um com seus problemas. É brincadeira. Por isso que não dá dó. Porque a gente, às vezes, tem dó das pessoas, a gente quer ser boa para as pessoas, mas a gente só se ferra. A gente parece que sendo bom para as pessoas, a gente só se ferra, sabe? Então a gente vai entregar na lei, no advogado, eles vão fazer o que for para ser feito, o que for justo, mas, enfim, a gente não pode sair do prejuízo, entende? Então, infelizmente, né? Aconteceu esse problema aí. A gente não esperava, pegou a gente de surpresa, porque ele falou que ia desocupar a casa, ia alugar outra casa. E a gente não esperava mesmo, porque no contrato está bem claro, falando que quando ele recebesse o dinheiro, já era para entregar as chaves, né? No dia seguinte. Então já era para ele ter se mudado, visto tudo isso. Quando a gente foi lá, estava um cheiro, gente, muito forte de cachorro, tinha muito pelo de cachorro no sofá, estava um cheiro muito forte de urina, sabe? Um cheiro muito forte de comida estragada, comida de ração. É porque está chovendo muito, e os cachorros ficam dentro de casa, dormem tudo. Mas estava um cheiro muito forte, muito. E eu sei que ele paga uma faxineira uma vez por semana, né? Lá, mas não estava, estava assim, insuportável. Eu tive que ficar assim, perto da porta, porque é para aguentar. Na primeira vez que a Clarissa foi lá, que eu filmei, esse vídeo eu até deixei em privado. A Clarissa ficava dando ânsia toda hora, porque não estava acostumada com o cheiro, então é muito forte. Então é isso, gente. Só para mesmo. Eu passar isso para vocês, porque teve gente que me perguntou, Val, quando você vai se mudar? Agora só Deus sabe. Como que está o andamento da casa? Gente, foi muito rápido. O Fábio, ele não fez pela caixa, ele fez pelo... Ele fez pelo... Não é aplicativo, meu Deus. Pelo banco do governo, alguma coisa assim. Que os próprios soldados, eles podem ter esse benefício, soldados, não sei o que mais. Eles podem ter esse benefício de financiar essa casa, sabe? Depois eu vou pedir para o Fábio explicar para vocês. Sai muito mais barato, gente. Muito mais barato financiar por esse outro banco aí do governo do que pela caixa, por exemplo, para outro banco. Eu acho que ficou a diferença de R$1.500,00 na prestação. Ficaria a mais se a gente tivesse feito por outro banco. Quem tiver interesse, um dia eu mando o Fábio explicar sobre isso para vocês, tá? Sobre esse financiamento. Então, gente, me desculpa de vir assim, olha, cara lavada, noite, com sono. Mas é vida real, né? Então é isso. Deixa eu dar uma editadinha nesse vídeo rapidinho, postar. Estou morrendo de sono, gente. Meu dente está doendo. Está doendo, doendo, doendo. Esse é outro problema que aconteceu. Enfim, vocês vão ver no vlog de amanhã. Então, fiquem com Deus. Um beijo, boa noite. Obrigada pela visita. Tchau.